Já em casa, na região leste de Goiânia, Murilo tem motivos de sobra para festejar. Ele foi solto pela justiça depois de ficar 10 dias no presídio de Sarandi, em Itumbiara, região sul do estado. Você fica pensando, pensando e o mais difícil é que você não tenha contato com ninguém. Você não tem um telefone lá dentro para você falar com alguém aqui fora, para tentar ajudar. Você só fica só apreensivo, pensando só no pior. Murilo, que é dono de uma confecção em Goiânia, foi preso no dia 5 de março, nesse prédio onde fica a empresa dele. O empresário foi acusado pela polícia civil de praticar um assalto no dia 8 de setembro do ano passado, na cidade de Cachoeira Dourada, a 200 quilômetros de Goiânia. De acordo com a polícia, Murilo utilizou o carro dele para praticar o crime. Preso em Goiânia, Murilo tentou convencer a polícia de que era inocente e que o carro dele havia sido clonado, como mostram essas multas de trânsito. Não teve jeito. Eu não esperava, né? Porque para mim, eu achei que se tratava do carro clonado, ou uma outra coisa assim, porque chegaram informação para mim que seria um acidente, um acidente de veículo. E eu fui lá, normal, achando que seria qualquer coisa. Na hora que ele anunciou que eu estava preso, eu fiquei assustado. Não esperava ser preso para uma coisa e eu não sabia como que seria. Se dizendo inocente, Murilo acusa os policiais civis de Cachoeira Dourada de falhas na investigação. De acordo com os policiais, Murilo teria sido visto em Cachoeira Dourada, tentando vender o carro. Murilo nega, diz que nunca tinha ido à Cachoeira Dourada e diz que nem poderia vender o veículo, porque o mesmo é financiado e está alienado ao banco. Inclusive, no momento que eu cheguei, nem os agentes civis sabiam que o meu carro era clonado. Então, foi uma coisa muito mal feita. Nunca imaginei que eu, um cidadão de bem trabalhador, honesto, poderia ser preso por uma coisa dessa. Uma falta de investigação que causou sendo preso por causa disso. Assim que foi preso, a família de Murilo se uniu para tentar provar a inocência dele. Eles mostraram que o empresário já havia denunciado na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos Automotores, em Goiânia, isso no ano passado, que o carro dele tinha sido clonado. Mostraram que no dia 8 de setembro, Murilo estava em Goiânia e não em Cachoeira Dourada, onde a polícia diz que ele cometeu o assalto. Além disso, a empresa de rastreamento forneceu documentos, provando que o carro do empresário estava em Goiânia, na porta da empresa dele. A primeira prova que eu consegui foi o rastreamento do meu carro, que foi a principal, que consta que eu estava aqui em Goiânia. Em seguida foi a clonagem do veículo, que eu tenho como provar que o meu veículo é clonado, e que tem as provas da Furtos e Roubo, tudinho que o delegado lá colocou. E tem conversas minhas no WhatsApp com uma contadora minha, que eu tinha um boleto que tinha vencido poucos dias antes, e eu pedi para ela atualizar na hora que eu ia fazer a busca, só que eu fui fazer a busca lá no boleto à tarde. E de manhã cedo, no momento que eles falaram que foi o crime, eu estava tentando achar uns carrinhos que no outro dia era aniversário do meu filho, eu estava tentando achar uns carrinhos para comprar para ele, tirando print de carrinhos, mostrando hora, tudo. E na parte da manhã, como no outro dia era aniversário do meu filho, eu estava tentando agilizar o máximo possível do serviço da empresa. O Ministério Público foi contra a soltura do empresário, e por duas vezes, a juíza Laura Ribeiro de Oliveira se negou a libertar Murilo da cadeia. Murilo só foi solto no início da noite desta quarta-feira, horas depois do jornalismo da Record TV mostrar o suposto erro da Polícia Civil de Cachoeira Dourada. Assim que deixou o presídio, Murilo foi recebido pelo pai e pela mulher. Trazido para a Goiânia, Murilo se emocionou ao reencontrar os dois filhos. A polícia de Cachoeira Dourada diz que esse carro, que aparece nas imagens de câmeras de segurança de um posto de combustíveis, foi usado para assaltar uma idosa em Cachoeira Dourada. O carro vermelho, atrás do carro branco, foi o veículo tomado da idosa no assalto. O veículo branco, que aparece no vídeo, é parecido e tem as mesmas placas do carro do Murilo. Murilo, qual a diferença do seu carro com o carro que está clonado, que teria sido usado nesse assalto lá em Cachoeira Dourada? As primeiras diferenças que eu vi entre os carros, seria esse sensor de estacionamento, que já veio... Esses botõezinhos aí. São esses botõezinhos aqui, que já vem no meu veículo. Segundo, são os adesivos, da onde que eu comprei o veículo, o adesivo da concessionária e o engate do meu veículo, que o veículo clonado não tem. Nas fotos das multas, o carro clonado não tem esses detalhes? Não, inclusive na foto de Catalão, na multa de Catalão por excesso de velocidade, mostra nítido a imagem do carro clonado, que não tem essas características que o meu tem. E na hora do assalto lá em Cachoeira, o seu carro estava aqui em Goiânia? Estava sim, estava aqui em Goiânia. Mesmo assim, de acordo com a polícia, Murilo foi reconhecido pela vítima como sendo o assaltante. Na revogação da prisão, a juíza reconhece que, apesar de Murilo ter um dos braços coberto por tatuagem, a vítima não citou esses detalhes nas declarações. Murilo acusa os policiais de terem colocado a vítima na frente dele e só depois realizado a sessão de reconhecimento. Eles me levaram lá para essa área e levaram a vítima para um Honda Civic, um Honda Civic escuro, cinza e escuro. Colocaram ela dentro do veículo e me chamaram para fazer o reconhecimento. Aí eles me levaram para a rua, mandou ficar próximo do via do veículo, que eu tinha um insufilmo escuro nele. Mandou passar, ficar passando na frente dele e lá do outro lado da rua. Sozinho ou tinha outras pessoas com você? Não, sozinho, só eu. Só eu. Eu e o delegado. O delegado falou, não, você vai lá na frente e volta. Eu fui lá na frente e voltei. Aí a vítima queria escutar a minha voz. Aí o delegado falou, não, escutar a voz dele não tem como, aqui não tem como. Porque normalmente um reconhecimento colocam várias pessoas junto com o suspeito para a pessoa definir quem é o suspeito ali, né? É, certo. Seria o certo, né? Porque é muito fácil a pessoa falar que é eu, tendo só eu ali. Porque ela já tinha visto você antes algemado. Isso. E pela foda, minha habilitação também, ela já tinha me visto, ela já tinha mais ou menos uma aparência minha. Então, naquele momento, não tinha outra pessoa para falar que era outra pessoa, era só eu. Bom, agora com o Murilo em liberdade, já está aqui na casa, né? Agora é o casamento que já estava programado. Há três anos atrás, eles casaram no religioso, né? E hoje, um dia depois da liberdade, vocês vão casar no civil que já estava agendado, né? Já, já sim. Um mês atrás a gente agendou para o dia 15, que seria hoje. Porque hoje a gente completa quatro anos de casado. Então, vai conseguir realizar esse planejamento aí? Vai sim, vai sim. No nome do senhor, vai sim. Estava preocupada de não conseguir casar, a infusão dele está presa ou não? Sim, porque hoje é um dia especial, né? A gente faz aniversário de casamento no religioso e a gente queria ficar uma data só. Então, era frustrante ele estar lá longe de mim nesse dia que é importante para nós dois. Então, hoje muitas comemorações. Sim, a gente só tem que comemorar hoje. Graças a Deus.